Olá, tudo bem? Hoje eu vou te mostrar tudo o que eu guardo dentro dessa minha cômoda aqui, que na verdade é a minha penteadeira. Então, vem comigo nesse tour pela minha penteadeira. Então, essa é a cômoda que eu uso como meio que uma penteadeira. Ela é do meu móvel de madeira e eu troquei os puxadores, coloquei esses puxadores diferentes aqui quando eu me mudei, só para ficar mais engraçadinho. E ela é uma cômoda normal, eu vejo que as gavetas são bem altas e aqui em cima ela tem um negocinho diferente que é um tampo de vidro. E daí nessa primeira gaveta tem essas divisórias aqui. Eu não sei porquê o meu móvel de madeira não tem mais esse modelo de cômoda para vender. Eu não sei porquê saiu de linha e é até interessante porque eu sei que as pessoas procuram por esse modelo que tem esse vidro aqui em cima, mas por alguma razão que eu desconheço, não é mais vendida essa cômoda lá. Aqui em cima, como você pode ver, tem uma caixinha de acrílico que foi um press kit da Maybelline e eu uso para guardar meus batons. Aqui tem os batons da MAC e alguns outros batons que eu mais uso, que é daquela corzinha, que é tipo essa cor aqui, sabe? Aquela corzinha Sabrina, aquele rosa. Então tem alguns outros batons aqui de outras marcas que são mais ou menos os batons que eu mais uso, inclusive, preferido do momento, quem souber qual é essa cor aqui, sem eu precisar dizer, já escreve aí nos comentários que eu tenho certeza que um monte de gente vai acertar. Então abrindo essa primeira gaveta aqui, temos quatro compartimentos. Compartimentos de perfumes. Aqui tem algumas máscaras faciais. Essas máscaras aqui, elas esquentam. Ó, tá vendo aqui a mocinha? É uma máscara que a gente põe sobre os olhos e ela dá uma esquentadinha, assim, é bem interessante. É de uma marca japonesa, se não me engano, eu trouxe de viagem. Tem uns lencinhos matificantes aqui, tá vendo? Alguns deles e alguns perfumes. Só deixei mesmo os que eu mais uso, então tem uma variedade aí, ó. Tem L'Occitane, tem Boticário, tem Natura, tem os importados e tal. E esse aqui é o meu perfume preferido da vida. Já usei uns quatro frascos desse aqui. Amo esse perfume. Amo, amo, amo. E sempre que eu uso, as pessoas elogiam. Aqui tem perdido... Ai! Um dos batons da Bruna Tavares que eu ia levar pro carnaval e acabei esquecendo. Eu tinha deixado ele separado pra eu levar pro carnaval e esqueci. Deixa eu já separar ele aqui, que eu vou usar mais tarde. Aqui temos sombras. Tem algumas paletas. Essas aqui são as paletas que eu mais uso. É... paleta de... Blush, iluminador. Essa aqui é a paleta que eu levei pro carnaval, que no final das contas eu esqueci de mostrar a marca dela. Só mostrei a paleta por dentro. Mas foi essa aqui, ó. Foi a paleta da The Balmy. Ai, peraí. Ó. Essa foi aquela paleta que eu mostrei naquele meu vídeo. Tem aqui umas paletas menores, ó. Tudo sombra nesse compartimento. Aqui também eu me desfiz de bastante coisa. Então eu acabei ficando só com algumas paletas que eu uso mais, tipo, de cor marrom, assim. E aqui ficaram algumas sombras unitárias também. Das cores, assim, mais... Que eu mais uso, tipo, verde, roxo, quando eu quero usar uma coisa mais colorida. Mas daí os marrons, que são o que eu mais uso no momento. Ai, tá difícil aqui mexer com uma mão e outra. Então aqui ficou o compartimento das sombras. Preciso organizar de um jeito melhor. Porque eu não gosto quando fica, assim, coisa em cima, sabe? Eu gosto de cada coisa no seu cantinho. Então eu preciso organizar melhor isso aqui. E aí passando pra cá tem mais batons. Também me desfiz de muitos batons na mudança. Deixei só as cores, assim, que eu mais gosto. Que eu uso mais. E aqui também eu me desfiz de bastante batom líquido. Ficou só as cores que eu mais gosto. Ou talvez de marcas, assim, que eu ainda quero comparar com alguma outra marca e tal. Então deixei aqui, tipo, esse aqui da Lime Crime. Eu nem uso muito esse batom líquido aqui, mas eu guardei por causa da marca. Porque às vezes eu quero comparar com alguma outra. Então é bom ter, tipo, uma modalidade de cada marca, assim, pra poder comparar a qualidade, textura e tal. Aqui tem alguns batons líquidos também. Aqui sobrou um espacinho, hein? Dá pra preencher mais. E aqui, por incrível que pareça, de toda essa cômoda, aqui estão as coisas que eu mais uso de verdade no meu dia a dia. Fica nesse compartimento aqui. Que o resto das coisas que tem aqui é mais um acervo, por assim dizer, sabe? De coisas que eu guardo pra eu poder fazer resenha, pra eu poder comparar. Mas o que eu uso efetivamente já está aqui dentro. Dá pra ver pela bagunça que está aqui. Então tem alguns pincéis. Essa aqui é uma paleta de... Ai, merda. Olha o que eu fiz. Coloquei o dedo bem em cima. Na paleta de contornos da Eudora. Vou resenhar ela em breve, por isso que eu estou usando ela. E tem blush, um monte de pincéis que eu usei... Opa, a Lady se assustou com o barulho. Os pincéis que eu andei usando aí pra gravar vídeo e tal. Tem um pó da La Roche. Provavelmente, tudo que está aqui já teve resenha no blog. Certeza quase absoluta. Então, se você se interessar por algo, você pode procurar lá no blog Resenha, que você vai achar. Esse aqui também é um pó. Esse aqui é um iluminador. Tá ruim de eu abrir essas embalagens. Não vou abrir. Esse aqui é um bronzer. Esse aqui é pra sobrancelha. Mais um pó. Blush. Algumas bases. Essa base aqui eu uso como corretivo. Essa aqui é uma das minhas bases preferidas, que é da Wilson Loureiro. Essas duas aqui são as minhas bases preferidas, mas elas estão acabando. Tem também a base da Quindis Berenice, que eu uso bastante. Base da Natura. Nossa, outro dia eu estava procurando essa base e não achei. No final das contas, eu estava embaixo da confusão. BB Cream da Latica. Tem alguns rímeis aqui. Esses aqui, esses dois de Eudora, que estão acabando. Já acabaram, na verdade. Estou usando assim pra fazer os... Pra aproveitar até a última gota, mas já é... Ai. Esse aqui é o rímeo que eu mais estou usando. Meu preferido do momento. Pincel, pincel, pincel. Nossa, cabelo. Esse é um vídeo sincerão, hein? Nem arrumei, só estou te mostrando. Mais máscaras, delineador, delineador, mais um delineador aqui, lápis. E aqui mais alguns batons dessas cores que eu gosto. Esse corretivo aqui é o melhor corretivo que eu já usei. Estou guardando a embalagem dele por apego mesmo, mas ele já acabou. Algumas coisinhas, cotonetes e é isso. Temos aqui... Temos aqui lápis e delineadores. Lembra que eu falei há pouco tempo que eu não uso muito lápis? Então, só deixei aqui as cores que eu realmente acho que eu vou usar. E se você for perceber bem, elas são todas iguais. Tipo, olha essa aqui com essa daqui. Com essa daqui. Tipo, sobrou preto, verde e roxo, basicamente, né? São as cores de lápis que eu gosto. Aqui tem algumas máscaras para os cílios. Alguns delineadores. Também me desfiz bastante. Só deixei essas aqui por apego mesmo, que eu acho que eu vou usar. E também, como eu disse, pela marca. Às vezes eu quero comparar o aplicador e tal. Então, tem aqui algumas máscaras. Aqui tem algumas bases. Que eu tenho um problema. Como você pode ver, ó. Perceba, amiga, a variedade de cores. Que teoricamente todas são para mim. Mas eu tenho um problema muito grande em conseguir acertar a cor da minha base. Então, todas essas bases aqui, basicamente, são do tom errado. Mas como são bases boas, o que eu faço é misturar. Eu pego essa clarinha, misturo com essa aqui que é mais escura. E daí fica meio que meu tom, sabe? Então, eu guardo essas bases aqui. De vez em quando eu uso para gravar vídeo e tal. Não vou me desfazer delas, porque, né? Custa dinheiro. Então, estou usando aí dessa minha forma de misturinha. E aqui tem algumas bases do estilo Cushion. Tem uma da Laneige. Laneige. E essa aqui é da Etude House, se não me engano. Uso de vez em quando. Essas duas aqui, elas são super hidratantes. Então, não uso de vez em quando só. Não tem aquela da Boticário, que eu até já fiz resenha por aqui. Passando para cá, tem mais coisa para o rosto. Alguns BB Creams. Protetor com cor e tal. Tudo isso já resenhado no blog. Também guardo para fazer comparação com alguns produtos. Às vezes eu uso também. Vindo para cá, alguns produtos de tratamento para pele. Tem coisas variadas aqui. Tem hidratante. Tem protetor solar. Tem... Esse aqui é tipo um primer. Tem alguns protetores, ó. Tipo, estoquinho. Estoquinho para ser usado. Tudo isso também que eu já resenhei no blog. E que eu guardo para fazer vídeo de preferidos. Para fazer comparação. Então, aqui tem hidratante. Tem sabonete. Tem... Esse aqui tem que sair daqui. Esse aqui tem... Primer. É, produto de tratamento. Tudo aqui. Aqui tem alguns protetores. Mais protetores. Estoquinho de protetor solar. E aqui também tem algumas bases. Tem uma variedade aí de bases. Que eu já testei. Já resenhei. E que também eu guardo para referência. Aqui também tem algumas bases. Isso aqui é tipo um primer. Eu acho que a Marina já resenhou esse negócio aqui. Esse aqui é um protetor solar. Super bom. Eu usava quando eu corria. Aqui tem... É... Para quem não usa primer. Veja só. Para quem não usa primer. Esse aqui é o cantinho dos primers. Espera aí que eu vou mudar aqui. Para quem não usa primer. Até que eu tenho bastante. Então tem aqui o da La Roche. Tem o da Becca. Que eu acho que é o melhor de todos. Tem primer. Esse primer aqui eu usei demais no carnaval. Que ele é para sombra com glitter. Ele é um primer meio colinha. Assim, sabe? Para fazer o glitter ficar no lugar. Usei muito, muito, muito no carnaval. Foi super útil. Tem aqui também o pó da quem disse. Que eu testei esses dias. Vou colocar... O lugar dele não é aqui. Vou guardar para cá. Primer para o rosto. Primer para o rosto. Tudo já resenhado. Que eu guardo aqui como um acervo pessoal. Ó. Esse aqui eu resenhei bem... Faz bem pouco tempo no blog. Esse aqui eu estou testando. É um primer de sombras. Not to face. Esse primer aqui da Nars. Gente, é maravilhoso. Primer para sombra. Eu acho que é o melhor que eu já usei na minha vida. E tem aqui também tem algumas miniaturinhas da Benefit. Que eu uso de vez em quando quando eu vou viajar. E aqui... Ah, esse aqui é um pancake. Que a gente ia usar no carnaval e acabou não usando. E aqui tem algumas esponjinhas. Então... Partezinha dos primers está aqui. Vamos para a parte de baixo. Então aqui nesse cantinho estão as embalagens vazias. Eu guardo essas embalagens aqui porque são produtos que eu gostei muito. E que às vezes aparecem nos meus vídeos de favoritos. Então eu guardei a embalagem só para poder mostrar nos vídeos. E também tem umas embalagens da MAC aqui para eu poder trocar em alguma oportunidade por batom novo. Aqui tem algumas sombras em lápis e sombra cremosa. Aqui tem alguns refis. Esse aqui é um refil daquela base cushion que eu te mostrei ali. Aqui tem um cílios postiços. Essa caixinha aqui da Lancome eu guardei porque como a gente faz resenha mostrando os ingredientes. Dos produtos eu guardo as caixinhas às vezes para eu poder tirar foto depois. Isso aqui... Ah, esse aqui é um cílio postiço também. Cílios postiços. Aqui tem alguns produtinhos tipo refil também fechado que eu ainda vou usar. Aqui as coisinhas para o rosto tipo blush, contorno, iluminador. Também sobraram bem poucos produtos aqui que eu realmente fiz uma super limpa nessa minha cômoda aqui. Então eu deixei realmente só alguns pós, alguns blushes, algumas coisinhas. Esse aqui... Ai! Esse aqui é sombra. Não tem que estar aqui não. Vamos mudar ela de lugar. Tem que ir para o lugar dela. Vamos organizar isso aqui, minha gente. Vamos organizar. E o pozinho daqui em disso veio para cá. Está no lugar errado. Aqui também tem alguns... Como se chama? Aqueles adesivinhos para acne. E também para machucado. Isso aqui é tipo... É tipo um curativo. Tipo isso aqui, assim, só que maior, sabe? E aqui tem também uma tornozeleira. Esse quando eu machuquei meu pé correndo. Lembra que eu estava no meu vídeo lá da Necessaire que eu disse que eu não sabia onde que estavam meus potinhos de viagem? Olha aqui onde que eles estavam. Estavam aqui. Nunca saberia. Aqui tem alguns pincéis. Pincéis de rosto. Ficam aqui. Tenho realmente muito pincel. Muito, muito pincel. Não preciso de tudo isso de pincel. Mas, como eu disse, eu guardo todos eles para comparar as marcas, né? Para ter como um acervo de blogueira mesmo. Mas, se eu não fosse blogueira, eu não teria tudo isso de pincel. Aqui tem os pincéis de sombra. Tem aí toda uma variedade de pincéis e de marcas. E aqui os pincéis que a gente chama, tipo, de pincel HD, que são aqueles mais gordinhos, assim, mais densos. Estão aqui os grandões. Aqui os pequenininhos. Está aí a última gaveta da penteadeira. E essas são as minhas maquiagens que eu tenho. Realmente tenho bastante coisa, mas, como eu disse, é mais por causa do blog mesmo. Para fazer minhas resenhas. Se eu não tivesse o blog, eu teria só esse quadradinho aqui mesmo. Que são as coisas que eu uso, que eu acho que já é bastante coisa, né? Nem precisava de tanta coisa assim, mas, né? Não reclamo do meu trabalho, porque é o melhor trabalho do mundo. Então, estão aí as minhas coisinhas. Isso aqui é meu orgulho. Meu orgulho, blogueiro. Você já sabe, se você gostou desse vídeo, deixa um joinha. Não deixa de se inscrever aqui no nosso canal, que aqui tem seis vídeos na semana. E a gente está aí, ó, rumo aos 100 mil seguidores. Então, quem sabe, você não ajuda a gente a atingir essa meta. Terça-feira, estou por aqui de volta. Beijo e até mais.